A gente abre essa edição falando da chuva. Ela chegou bem forte em diversas cidades da região de Aracatuba e Rio Preto. E em Andradina, o temporal alagou ruas, casas e comércios. O bairro mais afetado, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foi a Vila Mineira. Ruas inteiras foram tomadas pela água. O temporal começou quando os lojistas fechavam os comércios e durou cerca de uma hora. Nessa loja, por exemplo, a água e o barro deixaram os comerciantes ilhados. Muita gente acabou perdendo diversos produtos por conta da chuva. Ainda segundo os bombeiros, nenhuma ocorrência de queda de árvore foi registrada. Apesar de todos os transtornos, ninguém se feriu. Em Santa Fé do Sul, mais chuva. O alagamento tomou também conta de comércios da Avenida Navarro de Andrade, no centro. Em outro ponto, a água chegou a invadir um bar. Em Rubinéia, a chuva forte causou o alagamento dentro dessa casa, no bairro Grandes Lagos, mais conhecido como Lagoinha. Em Votuporanga, além do alagamento da Avenida Emílio Arroio Hernandes, a chuva provocou inundação de parte do posto de saúde do bairro Pozobon. Em outra ocorrência, um veículo foi parar no canteiro central da rodovia Euclides da Cunha, mas ninguém se feriu.